e ele pega mais as distantes né pessoal as outras vai para o outro médico mas aí ela falou assim para mim sair lá em gargão tem doutor leonardo então você pede a efigênia efigênia é a técnica aqui do posto gente tem que enfermar uma pessoa também maravilhosa é um amor de pessoa sabe aquela pessoa que você pede uma coisa a ela nossa ela faz assim a pessoa maravilhosa ela é um anjo sabe para todo mundo ela é assim ela é uma pessoa assim muito prestativa então ela falou assim pede para efigênia para te colocar com doutor leonardo que o seu caso é para ele por causa do cisto nessa parte do útero tal do ovário então é para ele e ele faz cirurgia esse tipo de cirurgia tipo assim gente falando de aqui na já na cirurgia né gente porque a gente tá falando em cirurgia porque eu acredito que talvez não sei né tudo aponta para que eu vá ter que fazer uma cirurgia né porque porque tá grande né tá com 46 cm gente e eu acredito que vou ter que tirar né vou ter que tirar esse nódulo e até né o ovário gente eu não tô me importando com isso já tô preparada minha minha cabeça já tá assim tranquila eu já já me preparei já já fui me preparando já tô preparada tá sabe tipo assim ah vai ter que tirar tudo não tem problema vou tirar então esse médico ele faz esse tipo de cirurgia e aqui no meu município o hospital daqui né é fica umas o que fica umas duas horas daqui mas é perto né aqui no município ele avançou de um tempo pra cá então tá fazendo muitas cirurgias né é essa cirurgia cirurgia de mioma é de vasectomia né nos homens fimose essas coisas assim e aí essa essa pessoa que tava conversando comigo lá no preventivo ela falou aí eu falei assim mas aí falei o nome dela né mas Lira é eu tenho medo do ponto né por ser tratada com acadêmico né gente que ela tem muitos acadêmicos eu fui muito muito lá então tratada lá dentro do do hospital pra academia eu falo assim não sainha ela me chama maioria aqui me chama de sainha sabe gente e ela falou não sainha os médicos de lá que estão operando são médicos muito bom doutor leonardo é um profissional antigo e os médicos de lá são profissionais assim bem falados renomados e tá vindo o médico de Itapiruna fazer experientes né fazer cirurgia nesse hospital é o hospital manuel carola o nome do hospital hospital então gente é aqui no meu município porque eu pensei assim eu tendo que operar eu vou ter que ver para operar em campos né que eu né porque lá é mais tem mais assim como que eu posso dizer gente lá tem mais o meu pai sua palavra agora lá tem mais recursos né gente tem mais hospitais e tal mas como ela falou isso para mim aí né eu já pensei assim aí eu já entrei em contato com a enfermeira né com essa pessoa que eu tô falando para vocês aqui do postinho conversei o caso para ela pedir para ela ver se ela me encaixava com esse médico aí ela falou que na segunda-feira ela vai ver para mim porque às vezes falta alguma gestante ou então ela vai dar um jeitinho lá de me encaixar e pessoal só falta o exame de preventivo agora para mim que eu liguei ontem eu espero que até amanhã esteja pronto porque a moça me deu prazo para dia 11 então vai ser depois da consulta eu tô orando para poder sair né porque eles me deram sete dias e já passou o prazo então para ver se sai até amanhã amanhã à tarde né que é sexta-feira para ver se eu vou pegar para levar na segunda-feira no médico então pessoal é isso a história né essa minha história é isso aí eu tô com o nódulo no ovário né e tô com o nódulozinho na mama e é isso gente eu tô muito confiante tô com muita fé tô tô muito tranquila assim eu tenho dado muita graça gente nossa o senhor tem me dado muita graça muita graça mesmo sabe e aí por isso que eu pensei assim ah eu vou vou gravar para eles vou continuar minha vida aí gente vou falar aqui pra vocês o que que eu tô fazendo para distrair minha mente né porque às vezes vinha aquele pensamento negativo vocês sabem como que é né gente ainda bem que eu não tô deprimida não fiquei deprimida nem nada graças a deus deus é muito bom e aí gente eu tô limpando os cantinhos do quintal eu tô procurando né fazer tudo que eu coisas antigas aqui que eu tinha que fazer não fazia tô fazendo um pouquinho de artesanato também gente eu nem tô compartilhando aqui com vocês mas eu vou compartilhar com vocês eu não esqueci tá gente de fazer isso mas aí gente como tava falando é assim que eu tiver o resultado do exame hoje né assim que eu for na consulta né eu espero que seja na segunda-feira né pessoal porque eu que isso é uma coisa né gente para resolver logo né a gente sabe como essas coisas e e assim que eu tiver né a o resultado dos meus exames né que eu tiver a resposta mesmo do meu diagnóstico eu vou vir aqui e vou falar para vocês contar para vocês tudo que tá acontecendo tá bom gente orem por mim gente eu sei que que oração nunca é demais né já tem muitas pessoas orando por mim né e eu peço para vocês também orar por mim né porque eu realmente preciso todos nós precisamos né pessoal eu também tô sempre orando por vocês por todo mundo pessoas também aqui que estão na mesma situação que eu sabe então é isso e gente eu queria ler aqui um versículo né que eu tenho lido muito esse versículo esse salmos tá em salmos gente tenho lido muito salmos nesses dias meus dias né esses dias aí e aí gente é e aí a gente a gente a gente sabe o que a gente sabe aqui a gente sabe que é da minha mãe né ela tinha duas ela não sabe ler então ela deu uma para mim e para Ela é minha irmã, então ela é meio diferente É parecida com a minha, mas A minha outrazinha tá aqui, ó Parecida com a minha, tá vendo? Ó Acho que até igual Mas aqui tem umas Diferenças aqui Então, gente Eu tô lendo muitos salmos, gente Porque Eu percebo que salmos fortalece Muita gente, né? Em momentos de Conflito, né? De Necessidade desses momentos, né? Que a gente se sente assim Fragilizado, então eu vou ler Nossa, o vídeo já tá grande, né, gente? Mas Eu vou ler assim mesmo Ele não é muito grande Fala assim, ó Louvarei ao Senhor Em todo o tempo O seu louvor estará Continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor Os mansos O ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor Comigo e juntos Exaltemos o seu nome Busquei o Senhor E ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Olharam para ele E foram iluminados E os seus rostos Não ficaram confundidos Clamou este pobre E o Senhor ouviu E o salvou De todas as suas angústias O anjo do Senhor Acampa-se ao redor Dos que o temem E os livra Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem Que nele confia Temei ao Senhor Vós Os seus santos Pois não tem falta Alguma Aqueles que o temem Os filhos Dos leões Necessitam E sofrem fome Mas aqueles que buscam Ao Senhor De nada Tem falta Vinde meninos Ouvir-me Eu vos ensinarei O temor do Senhor Quem é o homem Que deseja a vida Que quer largos dias Para ver o bem Guarda a tua língua do mal E os teus lábios De falarem enganosamente Apartai-vos do mal E fazer o bem Procura a paz E segue-a Os olhos do Senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos Atentos ao seu clamor A face do Senhor Está contra os que fazem o mal Para desraigar da terra A memória deles Os justos clamam E o Senhor Os ouve E os livra De todas as suas angústias Perto está o Senhor Dos que têm O coração quebrantado E salva Os contritos De espírito Muitas são As aflições Dos justos Mas o Senhor Os livra De todas De todas Ele lhe guarda Todos os seus ossos Nem sequer um deles Se quebra A malícia Matará o ímpio E o que aborrece Os justos Serão punidos O Senhor Resgata a alma Dos seus servos E nenhum dos que nele Confiam Será condenado Gente Esse salmo Tem me fortalecido Assim muito Eu tenho acompanhado A oração Do pastor Antônio Júnior Eu Esses dias Eu compartilhei Com vocês Não sei se vocês assistiram Todos os Todos os dias de manhã Tenho orado Pela manhã A madrugada Às vezes Quando eu acordo E à noite Tenho orado mais Gente Por isso que eu tô falando Isso me aproximou Mais de Deus Sabe Então pessoal É isso Eu tô na graça Né gente Eu tô pela graça De Deus Pela misericórdia De Deus E Se você tá passando Por algum momento Parecido Né É Que o Senhor Esteja com você Né Te fortalecendo Te dando Né É Dissernimento Pra lidar Com essa situação Né Que ele acalme O seu coração Que ele te proteja Né E que ele faça A vontade dele Na nossa vida Né gente Beijos pessoal Beijão Beijo grande Tudo de bom E tchau Até o próximo vídeo Gente Que deve ser Quando eu Tiver o resultado Dos meus exames Né Pra ver o que Que o médico Vai falar O que a gente Vai fazer Né E é isso Beijão Tudo de bom E tchau